É, preta atrás de preta Tá, vamos Você vai ser boa, hein Mas aqui eu tô sentindo Vai dar bom Aquelas partilhas de 20 kills cada um Não tem recorde de squad que os caras fez E aí, pior que eu não lembro, não, acho que tem sim Tem, mas eu não lembro também Nossa, tem um monte de cara caindo primeiro que nós Peguei um ativo, cara Peguei dois Matei Colou Matei no ar Matei no ar Tem outro aqui, eu acho Subiu no rapel Subiu No médio No teto, peguei Boa Ah não, é ele Você já perceberam também que o barulho do passe buga quando você deita o carro? Buga, é, é Aí é que ele tá andando ainda lá Exato Tá tendo um de corte craze? Tá, não, tô não Tem um loot lá embaixo Tem que achar agora Tá de corte craze Eu sei que não restaurou ele Tem que pegar quantas armarrotes do chão mesmo? Era cinco, né Ah, vão cair pra doca lá, véi Acho que é Qual que é essa missãozinha mesmo? Pô, tem arma roxa aqui em cima Já catei também, já catei já Qual que é? Era uma K&N Ah não Ó, aéreo Doquinha Aéreo, doquinha, subiu um Fui Tá indo na nossa direção Tá indo em frente Aéreo, doquinha, subiu um Ai, danzeira Roubei isso aqui Saco de cimento É o nome do cara? É, saco de cimento Eu Ó, parece que era de vocês Aqui onde eu tô caindo É um bot? Bot caindo, bot não voa Bot não voa não, fião Só player Bot voando Bot vai Pensando que é a bot Confia, mano Pra tu ver se tu não morre Easy Vai morrer Easy Tá, chopper roxinho aqui M2 Ah, mano Tô de AK já, hein Ai, foda Que isso, Steve Oh Reloading Mas você era boot, né Quase, M2 Vou descontar ainda aquela Ah Rapaz, eu tava com Tava aqui Já Dando ali no cangote Ele já querendo roubar a kill Lógico Tem aí ou M2? O que? Placa de blindagem Também não tem, tô querendo Só tem duas aqui Ah, soltou Deve ter em play aqui dentro, hein Não, tá, tem Deus te ouço Tá tudo Abertos Vou olhar agora Tô chegando aqui Tem, acho que eu vi um aqui Acho que eu vi um aqui, ó Marcar de novo Não importa Se não é boot, é play Eu não sei Passou ali Opa Já foi É boot Limão Fenec Melhor loadout Tá bonito Tem que ruxar Se não ruxar De longe Chora De longe Chora Nem clica De longe não clica Tem que pegar a melhoria, mano Eu tô vendo se tem helicóptero aqui na outra parte do Dock Tem? Aleluia Ele vai ficar de pé Bora Porque quando eu tenho Eu tô Não tem Nós ficamos na desvantagem da pega Porque aqui só tem montanha em volta Ai, beleza Ai, ai, ai Ai, meu Deus Cai aqui Ó, drop vindo aí Tá de bazuca? Tô Ai, salvou, hein Cai perto Só pra cair pra nós Aê, tem que esperar chegar mais perto Solta no... Ó Quer uma crita boa? Solta quando tiver em cima do standoff ali Meu amigo Aí, derruba logo Derruba logo aí, ó Não tá acontecendo Não tá acontecendo Eita, merda Setou o... Primeiro já foi Foi, caiu Já foi Bum Salvamos Standoffzera ali Vai pegar foi Ai, 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 ai E aí, tá no campo aberto no mineral? Foi, acho que foi no meio da rua No mineral Quer pegar o upgrade no rápido? Vamos Vai subir já, hein Ai, meu Deus O negócio bugando Vai Que é isso? Nas casei aqui É? É? É, dois bots Dois bots Vamos pegar o drone Aniquilator 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 Vambora Ai, ai, ai Muito bem, galera Vai, é Pip, pip Ai, meu bot Não, o bot Tem que pegar Meu Deus Não mataram o chefe Tá agora Vai lá Bora Bora É, ninguém caiu aqui não É, ninguém caiu aqui não Não dá uma olhada aqui Não, tem caixa aberta aqui Não, tem caixa aberta aqui Entende? É, então deve ter play Ou é o boot que pegou Não, era a caixa vermelha Aqui no upgrade tá aberto também Ah, então Passaram No lugar que eles estão Até a próxima eu começo a pintar o helicóptero aí Com certeza Achei o bot aqui embaixo desse negócio aqui Ó, tem mais um drone passando Cadê? Esse console tá saindo Não, não tô conseguindo sair Um pouco mais Ainda não Tá longe pra esse drone? Ainda não pra mim Tá aí Que isso? Vai ficar um longe desse drone Dentro d'água Caso raro Caso raro É caso raro Ih, eu nem usei a denalina A vacilão aí Vai morrer e fica chorando É Morre Que isso? Tem play lá Puxou a aérea Puxou a aérea Tá afastado, hein família Já vi Viu nós Acabou aqui Tá direto Meu foi direto Será que ele não subiu na aérea? Não, o que foi da aérea eu já derrubei Caiu Veio aqui e eu derrubei Aquele drop lá Não me arrisca de pegar esse drop na água Não, ali a snipada vai comer solta Já tô bem Já tá já também E já cá O cara não vendo o nosso drop Pois é Pegaram o drop na água Pegaram? Pegaram? Pegaram Eu espero que esse drop está colapsando Não, eu vou acreditar que ele estava na beira da água Não caiu direto O que eu matei caiu O que eu matei caiu O que eu... Não, esse último aí não caiu direto Ah, tá Não, eu vou acreditar que ele estava na beira da água Não caiu direto Ah, tá Ai, voldo Ó, tem tiro aqui pra... Deixa eu ver se eu ouvi de novo Se é a impressão minha ou é... Bora Bora no tiro Aqui é um stand-up Pra direita, nossa No dropzinho que a gente tinha Ah, é Eu tirei pra cá Acho que tem alguns tiros pra cá A direção aqui, nossa Aí 890 Por aí Vamos rodar aqui A gente vai achar a play Que eu acho, hein Se movimentando aqui Ó Ó Ó Tá to lá ainda? Não, tô Tentando Não tem alguma coisa Não vejo ninguém Eu vou ficar do outro lado ali pra ver se eu achar alguém Pegaram o drop daqui de cima da montanha Tá lá é só Vamos lá Já vi Já subiu Tão trocando tiro Tão trocando tiro, hein Subiu um Agora Ele tão debaixo do drop Tá vendo Tá vindo VOC Tô Vindo Tô Tô Tropo Para vir E aí eu acho em beleza e ficou com dan a nossa maluco não está ali gosta velho cadê esse cara para eliminar ele aqui para ele não voltar pera aí e já foi direto foi foi uma crap lá no ar não né tem opa se você não é bot é play não não é play 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 a dilson o bota de ser é disso é um boy aqui é player tá onde está em cima ou embaixo não sei eu vi o tiro de cr derrubou um bote aqui agora ele deve estar dentro mano deve estar dentro dentro do moinho dentro do moinho dentro do moinho na parte de baixo aí mesmo foi contra ele aí achei bom aí bugou é esse mesmo a dilson boy a dilson boy já era ruim a dilson aí eu errei o nome do cara legal mas o que é padrinho eu em cada e boa rota viva em os pra alho poró é o bote é esse nome é novo velho vai ter play aqui dentro da 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 balançamento e aí eu vou andando aqui direção base lançamento espera chegar a o pa escutor foi corte costa o meu coração tá lá em cima da base boa 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 Batei mais, batei mais, batei mais, vindo da safe, vindo da safe, na parte de lançamento tem um squad Não, mas tá vindo da safe aqui o bode, tem sniper, bode não, play, play Tem play vindo, tem play tá, tem play vindo daqui, tiro de sniper muito certo, tá ligado Ó, falei? Eu tenho Tá no moinho, tá no moinho Aqui ó Marquei, marquei Tá aí dentro, na parte de baixo Eu vou ver as perninhas, tem um no meio da rua aí, dá No meio da rua, tô vendo É bot Mata ele aí que vai treinando o meu Só falta aqui, se eu for trevo Vai que os caras da vacinação, eu tô vindo, acredito Tá Fica aí, vai, tá aqui, tá comigo Tem Matou Pegou, pegou, pegou Bora pegar o cara, acho que é os caras da rota, vê, se você tá lançando Ô Dan, eu vou te dropar duas adrenas aqui Mandei Dropei três aí Eita, favela venceu Boa Esse vai me de um Bora, vamo lá Bora É um squad, hein, você tá dando juntinho Ó, dropei ainda não pode ver Ó, eles atirando aqui Ó, tá Já vi Dropei Dropei alto Mas eu acho que esse dá pra passar, pode Tem outro, não, é claro Pode não Vai ter mais um Deu aquele coito Ah, minha arma bugou, velho De novo, velho Ah, não Tá em cima comigo Minha arma bugou, mano Fala de joguinho miserável, cara Tá no alto, minha daço, velho No trilhado aí, minha daço Tá em cima, família Ah, minha arma bugou de novo, velho Hipfire, velho Pulou Pra algum lugar Tá em cima, tá em cima, tá em cima Como que sobe aqui, velho? Tem que fazer um bugzinho aqui, ó Desceu, 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 desceu Tá atrás de você, foi Não mais De novo, de novo minha arma bugou, mano Hipfire Peguei a... Vou ficar real com aquela Não vai ficar no princípio É, o último da rota Eu pensei que minha munição Tinha acabado, mas não acabou Minha arma engasgou de novo A minha tá me engasgando, cara Do nada Eu vou mandar o Hipfire Não sai, o tiro não sai Sim Tô subindo a torre aqui, ô O dano E quando eu vou ver se travou mesmo Eu não sei, mano Pra mim, acho que travou Eu acho que quando você encosta muito perto do cara Ela trava, não é? É Ai, mas pode ser Porque, mano, não era possível, velho É sempre assim, velho Dá mó raiva Tem mais alguém dentro da zona, velho Ih, eu acordei, reparei, vi Vou ver aqui agora Ah, acho que é boot, velho Não, tô falando que tem Agora os últimos são boot Ah, tá Ah, tá Pode ser É, eu acho que... Bom, embaixo de vocês Embaixo de vocês É... No 150 Aqui, ó Acho que é boot, ó Ai, meu Deus É linha Ah, não, não H declarar, senhor M2 Eu, hein Sem querer Apertou, travou Travou o botão Travou aqui O botão apertado pra olhar no hip-file Travou, velho Tirou sozinho Tirou sozinho Já é Didi Didi Depois eu vou até ver no replay Ver se foi erro meu Ou travou mesmo Porque foi estranho Essa arma atirando sozinha, viu Vou te falar Foi, mano A pistola atirou sozinha Travou aqui o botão Que?